Fiquemos em paz Fiquemos em pé Porque o nosso amor é ninho Pedaça o nosso, nosso abrigo Nosso jeito de viver Que seja pouco ou bastante Que seja perto ou distante Que seja reto ou imperfeito Mas que nos faça crescer Que tudo acabe nos trilhos Num terminal desafio Onde os olhos se toquem Onde as mãos se encontrem Que o sonho seja Um pesadelo tranquilo Mar dissolvendo palavras Feitas pra não se dizer Que o dia a dia Nos poupe dos dissabores Quando a gente percebe Mas não quer ver Que todo o tempo perdido Foi feito pra não se viver Fiquemos em paz Fiquemos em pé Que o nosso amor é ninho Pedaça o nosso, nosso abrigo O nosso jeito de viver Que seja pouco ou bastante Que seja perto ou distante Que seja reto ou imperfeito Mas que nos faça crescer Que tudo acabe nos trilhos Num terminal desafio Onde os olhos se toquem Onde as mãos se encontrem Que o sonho se encontrem Que o sonho seja Um pesadelo tranquilo Mar dissolvendo palavras Feitas pra não se dizer Feitas pra não se dizer Que o dia a dia Nos poupe dos dissabores Quando a gente percebe Mas não quer ver Que todo o tempo perdido Foi feito pra não se viver